Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, hoje mais um vídeo sobre Silent Hill Downpour. E olha que lugar bonito para se ter um orfanato, brinquedinhos, claro, tudo que tem no orfanato, né? Uma caixa de areia, brinquedinhos, aqui os cavalinhos, gira-gira, um pneu pendurado. Então, rapaz, quando eu saí daqui a primeira vez tinha um morto pendurado aqui, juro para vocês. E agora apareceu um pneu pendurado, que coisa de louco. Esse jogo gosta de dar uns sustos assim, sem fazer nada, né? Eu passei por aqui agora há pouco, tinha um morto pendurado ali, agora tem um pneu. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos explorar aqui, eu tenho que procurar uns poemas por aqui, é isso que eu preciso achar. Estou usando aqui minha luz ultravioleta, posso apagar, posso usar a lanterna, a luz normal. Eu me acostumei com a luz ultravioleta, eu acho ela melhor. Eita, que isso. Ih, rapaz, a menininha saiu correndo. Peraí, não foge não, menininha do demon, peraí. Ô, menininha rápida, é filha do Carlius, a desgraçada. Fugiu, entrou aqui. É, já era, agora não pego mais. Não reclamem comigo. Ah, ele está escuro, o vídeo. O jogo é escuro, tá? Não tem nada a ver com isso. Ai, a bonequinha, a bonequinha do demon. Peraí. A bonequinha que saiu os fantasmas. Pronto, derrubou a boneca, os fantasmas morrem. Não se preocupe com esses espectros aí, esses fantasmas. Acerta a boneca. Pronto, derrubei a boneca. Todo mundo morto. Olha a outra aqui. Bem escuro o jogo, né? Estou gostando bastante desse Silent Hill. Eu que jamais gostei muito de Silent Hill. Alguma coisa para eu pegar aqui, o que é? Um desenho. Feliz dia dos pais. Que bacana, tudo em português, né? E isso deixa o jogo mais bacana ainda. É fácil de você entender tudo. Claro, está em português. Você vai entender a história. Você vai conseguir resolver os enigmas. Você não vai precisar de um dicionário do lado. Quem não tem tanta fluência em inglês. Então, está bem bacana. Deixa eu olhar aqui no meu mapa. Se algo eu não explorei aqui em cima. É, por enquanto... Alguma coisa para cá? Tem. Alguma coisa para cá? Sim, senhor. Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha, um cadeado desenhando uma corrente. Olha que bacana. Ele tenta abrir e a corrente desenhada não deixa. Ele tenta apagar e não consegue. Eu falei com um cara ali outrora e ele falou que esse mundo aqui que eu estou vivendo, essa realidade alternativa, sei lá o que é isso, tem certas regras que eu tenho que seguir essas regras. Então, provavelmente, eu vou ter que apagar aquele cadeado e não pode apagar com a mão. Como eu vou ter que achar uma chave também, que o cara já falou para mim, porque eu vou ter que ligar um veículo náutico agora que eu esqueci qual que é. E o cara falou, não, mas eu faço ligação direta. Aí ele fala, não, não pode, você tem que seguir regras. Então, você tem que achar a chave. Então, eu estou gostando bastante do jogo. Você que nunca gostou, como eu, por exemplo, nunca jogou, dê uma chance para Silent Hill, porque está legal. Está muito bacana esse Silent Hill. Estou gostando muito mesmo. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Ah, é a Screamer. Eles chamam de Screamer esse bicho. Ah, por que será? Porque ela grita. Ela tem um grito supersônico. Quem assistiu meus vídeos aí sabe. Então, por isso que ela é chamada de Screamer. Parece que nada de interessante. Isso já virou costume para mim. Então, eu sempre estou andando, sempre andando pelos cantos, explorando com cuidado, para ver se eu acho tudo. Pelo jeito, não tem nada aqui de útil. Tem alguma coisa aqui. O que é? Pegar. Não, uma barra de aço. Não, um pé de cabra. Entre o pé de cabra e o machado, eu prefiro o machado. Ainda não usei muito ele. Então, ele não deve quebrar. Ok. Vamos ver o que eu não explorei ainda. Tem uma portinha ali à esquerda que eu não explorei. O negócio é esse, né? Olhando no mapa e andando e olhando no mapa, para você explorar. Ai, meu Deus, eu detesto banheiro. Sempre acontece alguma coisa no banheiro, mas é comum ter kit médico também no banheiro. E tá. Ah, Jesus. O que eu falei? O que eu falei? Sempre acontece alguma coisa no banheiro. Você não irá encontrar enquanto não encarar a verdade. Que verdade é essa, filho? Sempre que você olha para o espelho, acontece uma maldição. Aqui tem porta. Não abre a porta. E tem um bicho lá. É o Fred Kruger, né? Pelo jeito, raspando as unhas ali na parede. Vem cá, Fred Kruger. Eu não vou ir para aí, não. Sabe por quê? É difícil lutar nesses corredores porque você sai batendo machado na parede e não no bicho. Mas vamos lá, vai. Para não demorar muito. Olha lá, o que eu falei? Machadada na parede. Ela já caiu. Que beleza. Que beleza. Machadada na cabeça. Porta fechada. Porta... Ah, não. Passei por uma ali. Pera aí. Ah, o que que tem aqui? Uma portinha com... Um escritório. Aparentemente um escritório. O que que tem aqui para eu pegar? Ah, balas. Munição. Bacana. Mais alguma coisa? Não. Aparentemente não. Mas me surpreendi com esse jogo, viu? Gostei bastante. Como eu já falei. Não é muito a minha cara Silent Hill. Olha o que é isso. Cristo aqui, é isso? Uma piazinha. O que que é isso aqui? Ah, isso é muito interessante. Isso é aquele negócio de atiçar a brasa. Quando tem... Quando sempre que tiver esse negócio de atiçar a brasa, pegue. Por quê? Porque quer dizer que tem alguma escada que você não alcança e você vai usar isso aqui para alcançar. Olha que travada absurda que deu no jogo. Isso aqui é comum. A taxa de quadros não cai. Ela despenca nesse jogo. Um teatro. Que bonitinho o teatro. Bacana. Então isso está um pouquinho chato no jogo. Olha a escada aqui, ó. A escada que eu vou ter que alcançar com isso. Se eu pegar o pé de cabra... Ah, mas isso aí está baixinho. O pé de cabra alcança. O machado alcança. Não, não alcança. Você só alcança com essa porcaria desse... Desse atiçador aí. Já tem um machado aqui. Agora que eu já subi, vou trocar pelo machado. Eu prefiro... Prefiro o machado. Ah, o que que tem aqui? Tem um holofote. Eita. Luzes aqui. Ok, o que mais? O que que tem aqui? Tem uma peça. João e Maria. O palco está pronto. As luzes... Estão vendo que algumas coisas estão escritas em maiúsculo? O que está escrito em maiúsculo, geralmente são dicas. Então olha só. O palco está pronto. As luzes esmorecem. Elas vão apagando lentamente. Para quem não conhece o significado. Uma melodia assombrosa começa a tocar. Então só lê o que está em maiúsculo. Luzes no centro do palco. Essas são as dicas. Floresta escura. O que mais? Casa estranha. Começa a chover e tempestade pior. Essas são as dicas. Então vamos ver como que eu uso essas dicas. Ah, olha aqui. Isso aí é um... O pessoal não sei se assiste os desenhos mais antigos, igual eu assistia. Pica-pau, essas coisas quando eu era moleque. E tinha isso, né? Porque antigamente, naquela época de cinema... Que cinema? Não, que cinema? Eu sou um retardado mesmo. De novela por rádio. Tinha todos esses equipamentos de efeitos especiais. Que o pessoal ia fazendo os barulhos no rádio. Então, provavelmente, eu vou ter que seguir a sequência que está escrito ali naquela descrição. Vamos dar uma explorada primeiro. Ver se ninguém vai querer me matar. Por aqui. Uma portinha. Não abre. O que eu entendi da história, por enquanto... O que é isso? No começo, o Murphy, ele mata um cara. Ele está na prisão. O policial libera acesso para ele ir para o banheiro. Tem um cara lá tomando banho, fica só ele e o cara sozinhos, tomando banho. Não, brincadeira. Um disco para tocar ali. E o Murphy mata esse cara. E pelo que eu entendi aqui, o que parece que aconteceu... Parece que esse cara era um molestador de crianças. E eu acho que esse cara que o Murphy matou... Ele molestou o filho do Murphy e matou o filho do Murphy. Por isso que ele tem raiva do cara. E claro que matou o cara. Bom, vamos ver de novo se já dá para eu fazer tudo. Não, isso aqui é o holofote. Abrir inventário. Olha lá, sempre nas últimas coisas, né? Alavanca. Coloco a alavanca aqui. Obviamente o disco aqui. Aí o Murphy matou esse cara com a ajuda do policial. Só que o Murphy ficou devendo um favor para esse policial. E aí eu já não sei mais que favor foi esse que ele ficou devendo. Vamos descobrir aí com o tempo. Coloco o disco. Ótimo. Agora eu preciso ver a sequência lá porque eu já não lembro mais. Então vamos lá. Luzes esmorecem. Melodia toca. E luz no centro do palco. Ok. Onde que aciona? Ali, ó. Luzes esmorecem. Vamos lá. Eu tenho que fazer a sequência certa. Se eu não fizer a sequência certa, não vai funcionar. Provavelmente, né? Agora a melodia toca é isso? É. Vamos tentar fazer outra coisa? Vamos tentar colocar as luzes no palco primeiro. As luzes no centro do palco. Olha lá. Não funcionou. Deu um tilt. As luzes acenderam de novo. Então vamos de novo. Tem que fazer a sequência certa. As luzes esmorecem. Toca uma música macabra, tenebrosa. Música tocando. Holofote no centro do palco. E o resto eu já esqueci pra falar a verdade. Aê, que legal, hein? Agora sim tá funcionando, né? Tem até aplausos. Agora eu esqueci. Vamos ver o que eu faço agora. Cara, luzes no centro do palco. Floresta escura. Casa estranha. Chuva e tempestade. Então tem que ser essas alavancas. Deixa eu ver. Essa alavanca aqui, se vocês repararem, tem um nela. Então é a primeira alavanca. Eu não precisava saber o que que era. Se esse aqui desce a floresta ou desce a casa. Então tá lá a floresta. Muito louco esse jogo, né? Completamente maluco esse jogo. Mas muito bacana. Descer o que? A casa. A casa de João e Maria. Olha aqui. Acho que tem a casa que tem a bruxa. Sei lá. O que que é? Agora a chuva? É a chuva. Vamos usar a máquina de chuva. Começa a fazer um barulhinho ali. Um estalado barulho de chuva. Ótimo. E a chuva piora. Ou seja, começa trovão. Olha que louco. Começou a chover de verdade aqui dentro. Ah, parei com as drogas. Olha só que jogo maluco. O cenário, o teatro virou de verdade. Escuto uma criança chorando lá embaixo. Que muito louco. Muito legal esse jogo. Tá muito bacana mesmo. Eu tô gostando muito. Nossa senhora. Cadê minha lanterna? Tá aqui. Uma criança chorando lá e gritando. Eu não passo aqui. Nem na machadada. Não dá pra lenhar isso aqui. Pra cortar essa madeira. E agora? Ah, tem um buraco aqui. Eu vou ter que dar a volta. Ave Maria. Lembrando que não é culpa minha que está escuro, tá? O jogo é escuro. Já falei agora. Pra onde eu vou? Ai meu Deus. Pode ser um bicho ali pra lá. Corre, corre. Vai, pelo amor de Deus. Corre. Ai meu Deus. Nossa, lá vem o bicho. Sai. Não vai gritar pra tua avó. Ai meu Deus. Deixa eu correr. Caraca. Corre, 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 corre. Eu vou entrar. Nossa, tá vendo como a taxa de quadros não cai? Despenca e fecha a porta. Fecha a porta que o monstro quer entrar, pelo amor de Deus. E aí, não tem luz aqui dentro não? Apesar da lanterna, eu gosto mais desse isqueirinho. Ah, eu adoro quando a cadeira balança sozinha. E a criança que estava chorando aqui? Será que a criança é o morto também? É o fantasma da criança chorando? Um baú. Examinar. Hum, tem um quebra-cabeça aqui. Vamos tentar acertar esse quebra-cabeça. É tudo a mesma imagem, parece. Só que... Tá deslocada. Aparentemente é isso. Você tem que colocar a imagem no centro. Hum, alguma coisa. Acho que eu já errei. Ah, não. Tá certo. Acho que tá certo. Vamos lá. Parece que tá indo, né? Aí, chapéuzinho. Cadê o meio do chapéu? Isso, a cara da menina, o lado do chapéu. Já que eu comecei, vamos fazer... Os três do centro primeiro. Depois eu faço os cantos, porque a minha memória não é boa. Senão eu vou esquecer o que eu fiz e o que eu não fiz. Meu processador é bom, mas minha memória não é das melhores, não. Isso aí. Vamos fazer todos desse... Não! Asno. Esse tava certo. Mania de querer mudar tudo? Não. Esse tá errado. Tá certo. Esse tá. Parece que tá. E esse? Tá certo? Não. Acho que não. Agora tá certo, então falta só este lado aqui, não é? Isso tá errado. Acho que já tava certo onde tava, viu? É isso. Vamos ver. Não, aquele de cima tá errado, porque aqui é a continuação da corda aqui embaixo. Ah, essa aqui. É. Não é um quebra-cabeça... Oh, burro! Tão difícil. Tão difícil. Esse aqui tá certo? Não. Acho que esse aqui é o último que falta. Aê! Consegui! O que vai surgir aí do além? Um apagador. É, um apagador. Ah, um apagador, garoto! Era o apagador que eu precisava e achei mais um trecho aqui, mais um pedaço do verso. Eu preciso achar três fragmentos desse verso, por quê? Eu achei um moleque desgraçado, de um lazarento do mundo. Ai, Jesus! Sai! Sai! Cadê os bonecos? Caraca, quer me matar do coração, pô. Achei que ia sair da casa tranquilamente. Um monte de cerdo além. Aí, quebrei uma doll. Ai, caraca, meu coração já tá batendo. Vai, vai, vai! Quebra outra doll. Tem outra? Tem outra? Cadê? Não. Ufa, esse jogo me mata do coração qualquer dia. Eu acho que eu vou usar. Não sei se o coração que tá batendo é o meu, é o do Murphy. Então, pelo sim, pelo não. Vamos usar um kit médico. Eu achei que ia sair na boa. Ah, que legal. Voltei pro teatro. Deixei de ser louco. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tenho uma memória boa? Então, eu esqueci onde... Eita, o que aconteceu? Ave! Jesus Cristo é o Senhor. O que é isso? Então, eu esqueci já onde que tava aquele apagador lá. Oh, meu Deus. Salva e trava tudo. Nossa, mudou tudo, parece, né? Deixa eu olhar no mapa de novo, porque eu esqueci já completamente. Sala de jantar, sala de aula, pode ser... Se eu não me engano, é lá em cima. Eu vou entrar nessa sala de aula aqui embaixo por desencargo de consciência. Mas eu acho que era lá em cima. Essa sala de aula aqui não tem. Essa aqui é a sala de aula das orações. Se eu não me engano, é lá em cima. Vamos ver. Não, essa taxa de quadros não cai, não. Vocês estão vendo, né? Ela despenca. Então, tem um molequinho, como eu tava falando pra vocês, um lazarento, que ele tá preso num lugar e eu preciso tirar aquele moleque de lá. Ele pode abrir a porta pra mim, um desgraçado. Ele não abre porque é um lazarento do moleque mesmo. Por quê? Porque ele acha que eu sou o bicho papão. Vocês viram como tá caindo a taxa de quadros aqui? Ela cai, mas tá caindo demais nesse momento. Isso não é tão comum assim, não. Talvez gravando o jogo no HD melhore. E esse desgraçado... Ai, meu Deus! Tem um bicho ali. Esse desgraçado desse moleque... Deixa eu ver só onde que tá a sala de aula. Lá, já achei ali pra eu passar correndo porque eu não quero nem saber desse bicho aí. Vem cá, bicho. Vem me pegar pra eu te dar um olé. Vem. Esse moleque tá achando que eu sou o bicho papão. E pra eu provar que eu não sou o bicho papão, eu tenho que recitar o verso que espanta o bicho papão. Se não é retardado um moleque desse. Só que eu não sei o verso. Então, eu tô procurando o verso. Esses bichos que apareceram aí, eu não consegui matar nenhum, não. Já mostrei um vídeo meu pra vocês que eu morri. Então, eu tô de lá pra cá. Eu não tô tentando mais enfrentar eles, não. Quando aparecem esses bichos aí que pulam no teto, eu simplesmente corro. Ah, agora o apagador apaga a lousa, né? Óbvio. Tirei a corrente. Completamente maluco esse jogo. Nossa, e aí? Um molequinho. Legal. Fiquei doidão. Come on, Daddy. Hurry up. Então, acho que esse é o filho dele, claro, né? Você tá chamando de pai. Pelo que parece na história, o filho dele foi sequestrado aí por um maníaco sexual. E foi morto. Provavelmente foi abusado e morto. E aí, ele matou o cara. Dá nem pra condenar um pai desse, né? Olha, ele abriu a porta que tava trancada, abriu e sozinha. Eu adoro quando a porta abre sozinha. Ai, caraca. Tremeu tudo aqui. Controle tremeu. Aqui, você leva um susto. É como eu falo, né? Parece um detalhe esse... O... O vibrar do... Do controle, mas ele aumenta absurdamente a imersão no jogo, né? Pra vocês aí, pareceu algo comum. Mas quando deu uma vibrada aqui, eu já quase morri do coração. O que você achou aí, filho? Sempre apagado, né? Chegou um novo paciente cujo nome é o nome sempre apagado, sempre os detalhes importantes. Parece um texto que publicaram aí uns jornalistas de games uma vez. Eles publicaram... As partes que não interessavam para as pessoas, né? Que eles não queriam divulgar. Eles riscaram no texto. Achei muito bacana. Isso, mas... Jornalista de games, vocês já sabem, né? E aí? Tem uma bola aqui. Parece a bola do Kiko. Caraca! Sangue aqui. Chuveiro de sangue. Estou dando uma olhada aqui com cuidado, só pra ver se não tem nada demais. Estou usando minha luz ultravioleta porque pode aparecer algo ali que eu não tenha visto. Vamos ver se abre alguma gaveta. Não. Enquanto eu procuro... Já aproveita e dá o joinha em favorito do vídeo. Claro, pra ajudar a gente no nosso trabalho. E muito obrigado ao pessoal que dá joinha e favorita o vídeo. Que ajuda bastante a gente. Valeu mesmo. Mais um kit médico. Não se... Eita! Fez um barulho aqui. Não se esqueça de inscrever no meu canal. Vou deixar meu canal de novo aí. Consoles e Jogos Brasil. Ou olha aí no canto superior direito do vídeo. Olha aí, do lado direito em cima. Tá escrito inscreva-se. É só você clicar aí e você confirmar a sua inscrição. Olha, posso desligar o rádio. Confirma a sua inscrição. E pronto. Você já está inscrito no meu canal. A vantagem é qual? Tudo que eu publicar, você vai ficar sabendo. Qualquer vídeo novo que eu fizer, já vai aparecer pra você quando você entrar no YouTube. Então você confere aí todo o meu trabalho. O paciente, desgraçado, riscado de novo, não demonstrou alteração de seus traços extremos... Ah, tá bom. Querendo falar comigo, tem meu Twitter aí. Vou deixar meu Twitter que é o arroba CEJ Brasil. Vocês já sabem. Sempre estou conversando com a galera pelo Twitter. Ave Maria. Cacetada. Teve um terremoto aqui que foi escala 20... Foi... Grau 25 na escala Richard, né? Não é possível. Vamos trocar de machado. Pô, pegou outro machado igual é, mas eu já dei umas cacetadas com aquele machado. Ai, caraca! Pô, eu vou morrer do coração antes do final do jogo. Não é possível. Estou no cara de assusto. O que é isso? O redemoinho ali vindo do quê? Dos quintos dos infernos. Da profundeza dos infernos, o diabo soltou uma bufa e está jogando tudo pra cima agora. Caraca, que joguinho. Ai, o que foi? Tem um screamer aqui. E aonde que eu não vi, Jesus? Ai, é só. Lá vem. Vem cá. Cacetada que já vem outro. Mata essa logo aí. Pelo amor de Deus. Caraca, tem um monte. Ave Maria. Caraca. Me pegou. Tem screamer pra todo lado. Solta. Corre, corre, corre. É difícil matar eles quando eles aparecem vários. Oh, gritou de novo. Cacilda. Quando tem vários assim, se você mata um por vez, é bem fácil. Quando você mata, tem que matar vários, é muito mais difícil. Mas muito mesmo. Mas, era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou me virar aqui com as screamers. Um abraço a todos e até o próximo vídeo comentado aqui na Consoles de Jogos Brasil. No www.cjbr.com.br Não matam que tá morto, desgraçado. Acerta a outra. Sai, sai, sai. Vai morder a tua mãe. Vem cá, vem cá. Ah, gritar pra tua tia. Toma. Toma. E toma. Toma. Não. Não apareceu o outro atrás de mim, não. Você tá brincando. E é isso aí, galera. Fui. 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 Fui.